Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores PJs estão aqui Do outro lado Segundo Porque nós Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dobrou em mão Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e você dobrou em mão Passa de mim, passa de mim Pô, pô, pô Pô, 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 pô Pô, pô, pô S cardíaca Você escreveu Por que? Nó, das paredas Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e a boceta pra mim Passa de mim, sarra de mim Joga um pouquinho e a boceta pra mim Passa de mim Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma A CIDADE NO BRASIL